PANORAMA, APOIO CULTURAL, PANRISUL, O GRANDE BANCO DO SUL, E CELULOSE RIOGRANDENSE. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. A educação que pesa no bolso. Hoje o Panorama discute como a aplicação de multas pode ajudar a diminuir a violência no trânsito. O papel da fiscalização para inibir a imprudência dos condutores. As infrações mais comuns registradas nas vias urbanas e estradas. Com o destino dos recursos obtidos com o pagamento das multas. E os abusos dos agentes que usam a aplicação da lei como ferramenta de arrecadação. Veja também, no quadro Cidadania, a dura realidade dos moradores de rua de Cachoeira do Sul. E ainda os detalhes da exposição que revela as riquezas da fauna e da flora do Pampa Gaúcho. Punir para educar. Essa relação está longe de ser um consenso entre os pedagogos. Mas não há como negar que uma bela mordida no bolso é um estímulo para reprimir alguns motoristas imprudentes. Só que muita gente tem reclamado do excesso de rigor dos agentes de trânsito. Será que existe mesmo a tão falada indústria da multa? Alguns condutores dizem que sim. Ela é usada apenas como forma de aumentar a arrecadação do poder público. Os fiscais, é claro, discordam. 15 anos como taxista, Simval nunca bateu carro. Mas tem sido multado constantemente por avançar no sinal vermelho. E na verdade é o ato contínuo de circulação do trânsito. O sinal está amarelando, estou cruzando, cruzo, não cruzo, cruzo, não cruzo e o sinal fica vermelho. Se nós tivermos um agente fiscalizador, ele vai me multar porque eu passei entre o amarelo e o vermelho. Certamente mais para o vermelho, porque ele está vendo ali. De acordo com o DETRAN, nos últimos 10 anos, aqui no estado, o número de multas aplicadas aumentou 122%. As principais infrações são por excesso de velocidade, problemas com o veículo ou com o estacionamento. É se trabalhado com prevenção, campanhas educativas, o DETRAN, da Polícia Rodoviária Federal, Ministério das Cidades, alertando e também a polícia sempre avisa. Vão ocorrer operações nos feriados, estamos trabalhando com o radar nos trechos mais perigosos das nossas estradas e alertamos, mesmo assim, centenas, milhares de motoristas por ano são multados recorrentemente. Muitos mais de uma vez no mesmo ano, por excesso de velocidade, muitos mais de uma vez no mesmo trecho, no mesmo dia. Eu costumo dizer que o trânsito é o único lugar que você tem que cuidar da vida do outro, né? Prestar atenção no que o outro está fazendo, porque é um comportamento. E isso vai mudando a cada ano. E essa imagem do homem agressivo ainda é forte, porque é uma disputa de espaço, assim como na sociedade, no espaço físico, né? Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que entre 1º de janeiro e 31 de maio do ano passado foram aplicadas 1.247 multas por uso de álcool no Estado. Já no mesmo período deste ano, o número subiu para 2.037. Conforme o Conselho Estadual de Trânsito, apesar de a frota total de veículos e de a fiscalização não terem aumentado de forma significativa, as multas e, consequentemente, os recursos alcançam índices cada vez maiores. Por exemplo, em 2011, foram registrados, em segunda instância, 2.195 recursos. Em 2014, 14.323. E em 2016, foram 47.624. As infrações são classificadas de acordo com a gravidade, leve, média, grave e gravíssima. De forma geral, as multas custam de R$ 88 a R$ 293,00, podendo chegar a R$ 17.000,00 se a multa for agravada. O carro estava estacionado no lugar onde podia, eles passaram alegando que eu estava no local que não podia. Isso aí é bem recorrer, é bem complicado. Demorou um tempinho, mas eles reconheceram o erro depois. Por andar sem o cinto, por 100 metros, aí eu tomei uma multa. Pagou, recorreu? Não, eu paguei porque eu estava errado. Sim, né? Eu não sei onde é que estava o cara que me deu a multa, mas eu tomei. Roberto perdeu 5 pontos na carteira e pagou R$ 195,00 de multa. Mas qual é o destino desse valor? Não sei, eu queria descobrir, porque a cidade está cheia de buraco e nada é consertado. A média de uma arrecadação de infração é em torno de R$ 200,00. Nós gastamos somente em correio em torno de R$ 80,00, sem contar o agente físico ou equipamento da primeira instância no município ou da Polícia Rodoviária Federal ou Estadual que faz infração. E as infrações são destinadas para a questão da infraestrutura e da educação para o trânsito. O que tem que ocorrer é uma mudança comportamental. Eu não tenho que andar correto porque a lei manda. Ou porque tem um carro de polícia na minha frente. É porque é o certo. Eu fazendo isso, eu vou estar contribuindo com a sociedade e com uma mudança do comportamento de quem está à minha volta. São muitos os pontos polêmicos quanto a esse assunto. E para conversar e tentar esclarecer alguns deles, nós estamos recebendo aqui no estúdio Adriana Reston, do DETRAN e Andréia Schaefer, que é presidente da Comissão Especial de Direito de Trânsito da OAB Rio Grande do Sul. Você de casa pode participar com a gente, mandando a sua pergunta pelas nossas redes sociais. Boa noite, sejam bem-vindas ao Panorama. Boa noite. Boa noite. Bom, eu começo falando aí dessa acusação de parte da população de que existe uma indústria da multa, né? Como é que vocês veem essa acusação? Bem, quando nós falamos em multa, nós estamos falando numa transgressão. O que é uma transgressão? É uma desobediência, um desrespeito a uma regra, a uma norma que foi ou socialmente instituída ou formalmente, né? Pelo caráter legal. E se há, então, essa transgressão, é preciso que haja uma consequência. Então, na verdade, a multa é isso, né? Eu cometi uma infração, então eu vou ter o peso dessa multa, né? Que pagar por isso, enfim, né? O que nós, como Escola Pública de Trânsito, DETRAN e Trabalho de Educação para o Trânsito, o nosso foco de trabalho é no sentido de sensibilizar as pessoas para que elas percebam, além dessa multa, né? Que a multa doer no bolso é uma consequência transitória. Perder pontos, ter CNH suspensa, são tudo consequências que vão se resolver. Mas há consequências no trânsito que são irreversíveis, né? E que essa, sim, ninguém quer ficar levando, carregando uma culpa de ter lesionado gravemente uma pessoa ou de ter contribuído para a morte de alguém, né? Então, nesse sentido que nós precisamos perceber qual é a importância da regra, por que que essa regra existe, por que que eu devo segui-la, né? Por que que ela é necessária para organizar um espaço público, um espaço tão plural como é o trânsito, onde tantas necessidades e tantos interesses têm que conviver e da forma mais harmônica possível, né? Então, para que a gente possa diminuir esses índices de violência, para que a gente não trate mais as mortes no trânsito como uma fatalidade, né? Porque nós saibamos que nós temos ingerência sobre isso. O nosso comportamento é capaz de mudar esses dados, né? Bom, Andréia, essa questão, quais são os casos que são mais comuns na questão do trânsito que são perceptíveis como advogada, que estão especialistas em trânsito? Boa noite, inicialmente agradeço o convite, né? Acho que é um tema sempre muito polêmico, né? E mais do que nunca atual até, devido ao aumento do valor das multas, as pessoas estão mais atentas e mais carentes de informação, então parabenizo pela organização do programa, pela escolha do assunto. Como advogada, né? Eu atuo na Comissão de Direito de Trânsito e também advogo nessa matéria. A gente percebe que as autuações onde as pessoas buscam um profissional técnico, uma defesa técnica, acaba sendo aquelas multas que geram, né? Por consequência, a suspensão ou a cassação do direito de dirigir, né? Multas em razão de dirigir alcoolizado ou da própria recusa ao equipamento de fiscalização. Mas se percebe muito, até vendo dados estatísticos, que há um número elevado, né? De infrações por excesso de velocidade, né? Eu acho que aí a colega do Detrela, a de concordar realmente, o excesso de velocidade, claro, há quem justifique que não havia sinalização, que a gente tem um problema, de repente, de cuidado da fiscalização da estrutura das nossas estradas e rodovias, mas percebo na prática que são infrações que têm um número bem considerado e consequências bem graves, né? Essa questão, acho que vocês duas podem até falar, houve modificações na questão das normas, no ano passado, no final do ano passado, novembro de 2016, foi quando começou aumento de valores, modificações das normatizações a respeito do trânsito, atuo como advogado, você trabalhando no Detran, como é que vocês perceberam essas modificações? Houve um aumento? Surtiu efeito aí, não? Surtiu efeito, como é que vocês perceberam isso? Estatisticamente, nós não tivemos um efeito na diminuição das infrações. Há seis meses, eu acho que sete deu em torno agora. É, isso, não, a gente teve, se mantém, não há assim um, a partir de novembro de 2016, né? Quando se alterou, não dá para dizer que tem se mudado significativamente o caído as infrações, mas aí também nós temos um dado que a fiscalização pode ter aumentado, né? E por isso, tu tens mais registros de infrações, né? Então, assim, sempre esses dados, eles precisam ser vistos não de forma isolada, porque são muitos fatores que contribuem, né? A gente sabe que uma mudança numa lei, uma lei que fique um pouco mais drástica, com uma fiscalização mais rigorosa, ela acaba inibindo comportamentos por um tempo. Mas o que a gente precisa para a mudança efetiva de cultura? Mudança de comportamento para além da fiscalização. Então, assim, eu não posso esperar agir corretamente em função que exista um bardal ou um agente, né? A lei seca no início surtiu um efeito muito forte, né? O próprio Código de Trânsito, quando foi implementado em 97, né? Então, tivemos, assim, uma redução, mas... Só doendo o bolso não é suficiente. Não é suficiente, exatamente. A gente precisa de um trabalho de educação ali também. Exatamente. Até porque as mudanças que ocorreram em novembro, né? Fora o aumento das multas, né? Que isso está todo mundo sabendo, está todo mundo discutindo. Teve outras mudanças muito significativas, até no âmbito de processo administrativo, na forma de proceder, que a sociedade em geral não tem conhecimento, né? A forma que se instaura, o momento de se instaurar um processo de suspensão, isso mudou, né? A viabilidade, né? De se trazer a notificação para o sistema eletrônico, que ainda não está plenamente efetivada. Então, teve mudanças em procedimento que a sociedade ainda não tem conhecimento. Mas, de fato, o aumento das multas, principalmente, né? Como bem referistas, no início tem uma tendência a diminuir, sim, né? A inibir, de certa forma, a prática. Mas é temporário, né? Sim. A Adriana comentou, não vai trazer a mudança que a gente precisa no trânsito. A longo prazo. A longo prazo, né? E aí, o que é preciso? Esse tipo de programa, né? Para levar alguma informação para a sociedade. Práticas diárias de educação, educação em escola, acho que a gente vai tratar posteriormente. Mas é importante que a gente tenha a prática do dia a dia da educação. Que as pessoas sejam educadas a serem pedestres, né? Ser passageiro, para depois virar condutor. Então, a gente não tem essa etapa, né? Então, assim como no Brasil e muitos outros países, a gente aprende a questão de trânsito, normas de trânsito e de uma forma muito simplória, muito básica. Quase que para passar, né? Só para passar, para obter o documento que te autoriza a ir para o trânsito. Então, a educação no trânsito, ela é muito superficial e eu, como advogada e como representante da UAB, eu questiono justamente essa questão. As pessoas são punidas e concordo que se houve uma transgressão à norma, a punição deve existir sim, né? Porque o nosso sistema funciona dessa forma, né? Senão, não viveríamos em sociedade, né? Então, precisa existir. Mas, há determinadas punições, há determinadas infrações que se não respeitado o procedimento, né? O processo administrativo, o respeito às garantias constitucionais de ampla defesa, de contraditório, a gente acaba até por afetar o Estado Democrático de Direito, né? Então, tu tem que, tu não pode simplesmente penalizar sem garantir, né? Sem que isso seja garantido o sistema de defesa daquele cidadão, né? E isso não só quando ele já foi multado, quando ele tem a defesa ou o recurso para ser feito daquela multa. Anteriormente, ele precisa saber, né? E tem muitas autuações, as pessoas não estão sabendo, né? Elas não têm conhecimento que, se determinada prática, vai gerar uma consequência mais grave, né? Então, isso precisa ser maior aclarado, né? Para a sociedade. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui, porque no próximo bloco, nós vamos ver por que existem tantas reclamações de excesso de rigor dos agentes de trânsito por parte dos motoristas multados. O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira o primeiro caso autóctone de bebê nascido com microcefalia. A mãe, em Juí, teve confirmada a infecção por Zika vírus no primeiro semestre do ano passado. Confira um resumo de notícias do dia. A mãe e a criança que receberam o diagnóstico de microcefalia em Juí eram monitoradas desde o ano passado. A Secretaria Estadual na Saúde informou que o bebê nasceu sem alterações visíveis e elas só apareceram posteriormente. Mais casos estão sendo investigados, mas ainda não existem outras confirmações de ocorrências da doença originada do Zika vírus, que tem como vetor o mosquito Aedes aegypti. As provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 2017 estão marcadas para 26 de novembro e as inscrições já podem ser feitas. O prazo encerra no dia 11 de agosto. Já o cadastro a ser feito diretamente pelos interessados começará a partir do dia 14 daquele mês. O CEMAP, que representa os servidores das fundações estaduais que tiveram as extinções autorizadas pela Assembleia Legislativa, realizou hoje ato público de protesto. A entidade lembrou os seis meses da aprovação da medida pelo Parlamento gaúcho. Funcionários das instituições saíram em passeata do Largo Glênio Pérez até o Palácio Piratini. As demissões estão barradas por uma decisão na Justiça do Trabalho. As negociações coletivas entre o governo e a frente jurídica defensora das categorias afetadas estão em andamento. E agora o nosso assunto é cultura. No próximo sábado, dia 24, é dia do show Amazônia Amazônia, com Gastão Villarroa Quinteto, no espaço 373. O músico volta a Porto Alegre e conta com participações especiais de Ike Gomes, Ana Krieger e do violoncelista italiano Frederico Puppi, além de uma banda formada por grandes músicos aqui da capital. E agora quem nos traz mais uma dica de música é Paulinho Moreira, apresentador do programa Sessão Jazz da FM Cultura, que já está aqui no nosso sofá com a gente. Boa noite, Paulinho. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Qual é a dica de hoje? A dica de hoje é a seguinte, em 1992 faleceu um dos grandes pianistas brasileiros, um cara importantíssimo para a Bossa Nova, chamado Luiz Eça. Esse ano, completando-se 25 anos da sua morte, o seu filho Igor Eça resolveu fazer uma homenagem ao pai, juntou no estúdio Edu Lobo, Toninho Horta, Dorica Imi e a Nata dos Músicos, de estúdio do Rio de Janeiro, para fazer esse disco aqui, chamado Em Casa, com Luiz Eça. E é um disco onde o Igor Eça, o filho do Luiz, que é baixista, faz um grande passeio pela música do seu pai, e em especial, grandes sucessos como Alegria de Viver, The Dolphin e Reencontro. O Luiz Eça também comandou durante muito tempo o Tamba Trio, um dos principais grupos de trio da Bossa Nova e do Samba Jazz brasileiro. E nada mais apropriado do que 25 anos depois da sua morte, a gente lembrar as grandes composições e os grandes trabalhos do Luiz Eça. Em Casa, com Luiz Eça, o lançamento da gravadora Biscoito Fino, vale a pena conferir, o disco está excelente. Ó, dica boa, muito obrigada, Paulinha. Até sempre no Sessão Jazz, FM Cultura. Daqui a pouquinho, oito da noite, Marcelo Corsetti vai falar sobre o Festival Ângela Flack lá no Sessão Jazz. Maravilha. Obrigado, Paulinho. Bom, já mandou aí sua mensagem para participar do Panorama de hoje. Estamos falando sobre multas e trânsito. Queremos sua participação. Anote contato em nossas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, mande sua pergunta ou comentário. E ainda nesta edição, a polêmica em torno do excesso de rigor na aplicação de multas pelos agentes de trânsito em Porto Alegre. Os detalhes da exposição que revela a riqueza da flora e da fauna do Pampa Gaúcho. E ainda as perspectivas de melhora no atendimento público aos moradores de rua de Cachoeira do Sul. É daqui a pouco. Nós continuamos discutindo o papel da punição como ferramenta educativa no trânsito. Será que a tão falada indústria das multas existe mesmo? Recentemente, um vereador de Porto Alegre usou o Twitter para reclamar da atuação dos agentes da capital. Duas multas levaram o vereador Walter Nagelstein às redes sociais para questionar a forma de punir dos agentes de trânsito. A primeira delas foi por não ter dado sinal ao dobrar em uma esquina. A segunda, por uma lâmpada queimada na placa traseira do veículo. A primeira tarefa do código é orientativa. E esse tem que ser o papel, porque há o cidadão junto com ele, e isso é constitucional, acompanha o princípio da boa-fé. Ninguém... e a má fé é o contrário, ela tem que ser comprovada. Além de entrar com recurso administrativo, o vereador resolveu ir mais a fundo no assunto. Ele protocolou um pedido de informações ao executivo, questionando, por exemplo, quantos agentes da EPTC atuam em Porto Alegre. Qual o valor arrecadado em multas mensalmente? Para onde vai o dinheiro? Ele diz que recebe muitas reclamações envolvendo multas duvidosas. Alguns agentes estão em determinados lugares, estrategicamente posicionados, por uma questão estatística, matemática. Eles ali vão capturar um certo número de pessoas, que vão acabar engordando os cofres com receitas provenientes dessas multas. E o que também não está certo. Os motoristas que estão nessa situação, muitas vezes buscam um especialista. André acompanha muitos casos, mas um tipo tem chamado a atenção. Quando uma pessoa que não tem carteira de motorista empresta o seu veículo para outra, que comete uma infração. Se o prazo de 15 dias para apresentar o condutor responsável é perdido, uma multa que deveria ser pequena vira uma verdadeira dor de cabeça. Não apresentou o condutor, a multa consiste na originária pelo pagamento do proprietário. Porém, o DETRAN está fazendo uma nova autuação, uma nova notificação, achando que aquele proprietário não tem carteira, não apresentou o condutor. Eu presumo que era ele que estava dirigindo. E isso, como eu disse, é uma insegurança jurídica e é uma ilegalidade. Segundo o DETRAN, as cobranças são baseadas no Código Brasileiro de Trânsito e nas resoluções do CONTRAN. O motorista que se sentir lesado pode recorrer. Na primeira notificação, ele recebe prazo para fazer a defesa da autuação, bem como apresentar o condutor infrator conforme a responsabilidade da infração. Após esse prazo, é imposta a penalidade e é expedida a notificação de imposição da penalidade de multa, onde é oportunizado o prazo para recurso de primeira instância na JARI do órgão autuador. E após esse recurso julgado, é expedida a notificação para recurso de segunda instância no CETRAN do Estado. Em nota, a EPTC refuta a acusação de desenvolver uma indústria da multa e diz que a empresa pública é auditada regularmente. Bom, continuamos aqui no estúdio com a Adriana Reston, do DETRAN, aqui do Rio Grande do Sul, e a Andréa Schaeffer, presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB do Estado, do Rio Grande do Sul. Bom, pois bem, vamos com a pergunta do vereador então. Quanto que é arrecadado, para onde vai o dinheiro que é arrecadado com as multas? Eu acho que, enfim, acho que é DETRAN, né? O Código de Trânsito, então, no artigo 320, diz que o valor arrecadado com as multas deve ser utilizado exclusivamente para fiscalização, policiamento, engenharia de tráfego e educação para o trânsito também. Então, é previsto em lei essa aplicação dos recursos nessas áreas, né? E 5% desse valor arrecadado vai para um Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito. Então, os órgãos autuadores, eles devem investir nessas áreas, né? Fiscalização, policiamento, engenharia de tráfego, educação para o trânsito, com esses valores arrecadados. E essa notificação educativa ali que ele falou, é possível, né? Existe essa possibilidade antes de uma multa, de uma notificação educativa, mas isso não é tão utilizado, né? Por quê? Como é que isso funciona? Sim, existe a previsão legal da notificação de advertência por escrito. Na verdade, a penalidade de advertência por escrito, né? Existe essa previsão. Na prática, pouco se observa a efetivação dessa conduta. Existem alguns critérios, né? Caso a pessoa não tenha sido autuada em infrações graves, gravíssimas, no período de um ano. Então, existem requisitos, até o próprio Conselho Nacional de Trânsito estabelece isso numa resolução, mas os órgãos de trânsito pouco efetivam, né? Dependeria, né? De, eu acredito, até de uma reestruturação do sistema para que isso passasse a ser aplicado, né? A forma como isso vem na resolução, e é difícil que o cidadão leigo entenda, né? Como é que isso funciona, mas a forma como isso é descrito na resolução do CONTRAN deixa uma margem de subjetividade que a gente não pode ter nesse aspecto, né? Na implementação, é um direito ou não é? Se tu for ler a resolução que trata sobre o tema, ela deixa um grande nível significativo de subjetividade, porque poderá o órgão de trânsito, né? Converter aquela multa em penalidade de advertência por escrito, né? A gente precisa disso, através da ordem dos advogados, a gente está trabalhando, né? Nessa questão de que se efetivem critérios objetivos para a implementação da advertência por escrito, né? O que exatamente as pessoas precisam, quais requisitos específicos, qual é o modelo de requerimento, qual é o prazo que eu vou pedir, né? Porque pela resolução, o agente de trânsito poderia, né? O órgão de trânsito, na verdade, poderia, né? De forma não, independente de requerimento, fazer essa conversão, mas na prática não se observa. Bom, a respeito sobre... Até a gente teve algumas estatísticas que foram mostradas na última matéria, tem estatísticas que demonstram a questão do comportamento dos motoristas mesmos tomando álcool, dirigindo e tomando... Tomam álcool e dirigem. Como a gente afirmou no primeiro bloco ali, a lei seca no início era muito efetiva, o pessoal teve medo, mas essa situação, ao contrário de reduzida, aumentou. Até a pesquisa de 2016, até 2015, 2016, houve um aumento muito grande nessa questão desse comportamento. Por que a educação, por exemplo, as propagandas, a publicidade educativa dos governos lá não é efetiva, as pessoas prestam atenção nessas questões educativas que são colocadas pelos governos, eu digo, federal, municipal, claro, não seria... Mas existe essa preocupação? As pessoas têm? Por que continua esse comportamento? Não só em relação ao álcool, né? Mas em outras infrações. Para a gente ter uma noção, assim, quanto às estatísticas e comportamentos de risco, uma pesquisa feita em rodovias federais, em 2015, apontou alguns comportamentos de risco que foram responsáveis por mortes nas rodovias. O primeiro deles, cerca de 20%, foi a desatenção, como, por exemplo, o uso do celular. Então, esse tipo de comportamento ocasionou 20% de mortes. Em segundo, cerca de 13%, velocidade inadequada para via, incompatível. Terceiro, cerca de 8%, ultrapassagens indevidas. E em último, 6,5%, o uso de álcool na direção, isso em rodovias. Então, esses comportamentos, né? Eles são bastante graves pelo risco que representam. E nem sempre as pessoas conseguem perceber esses riscos, né? A percepção do risco, ela é subjetiva e envolve muitos aspectos, como, por exemplo, primeiro, a informação de que esse é um comportamento arriscado. Segundo, que influência isso vai ter sobre mim, né? O que eu tenho a ver com isso? Terceiro, que importância eu dou? É mais importante eu satisfazer uma vontade, um impulso imediato, do que coibir, do que eu reprimir um comportamento inadequado, né? Então, toda mudança de cultura, ela é bastante lenta, não é no tempo que nós gostaríamos, né? É a longo prazo. Então, nós temos também fiscalização, por exemplo, aqui em Porto Alegre e vários municípios do interior do estado, como o Balada Segura. Então, esses índices de maior infração, ou que as pessoas continuam consumindo álcool e dirigindo, também pode ser porque agora nós temos dados, já que nós temos fiscalização, então nós temos dados de abordagem de condutores nessas situações. Então, isso pode causar esse aumento também, né? Então, como eu disse antes, a gente precisa analisar os dados, porque hoje as pessoas já falam sobre isso, já se sentem mal, se bebem e dirigem, não é um comportamento mais tão aceitável ou natural, assim como era há cerca, talvez, o quê? De seis anos, dez anos. Então, é uma prática que vai mudar, né? Ela deve, eu acredito que com o tempo e com o trabalho de educação, de sensibilização, conscientização, de fiscalização junto, a tendência é que mude, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, ali, por que eu vou usar o cinto se é tão pouquinho o trajeto, né? Mas eu tenho 100% de certeza do que vai acontecer nesse trajeto, mesmo sendo curto, né? Por que eu não posso avançar um sinal vermelho? A quem eu estou colocando em risco? Por que dar a seta é importante? Qual é o código de comunicação utilizado no trânsito, se não esses, né? Setas, placas, eu tenho que sinalizar, principalmente, para um pedestre, para um ciclista, o que eu quero fazer, né? Pedestres e ciclistas são os mais vulneráveis, frágeis no trânsito. Então, se nós formos pensar, o que eu quero dizer é que toda a regra, ela está prevista para uma organização e para a segurança das pessoas. Agora, para a gente encerrar, né? As multas aumentaram, né? As reclamações são muitas. Quais são as multas que podem ser recorridas, né? O que o motorista, quais são os direitos do motorista multado? Bom, em tese, né? Todas as multas levam o direito para o condutor ou para o proprietário de fazer a defesa ou recurso, né? Em tese. O que as pessoas, às vezes, desconhecem? Prazos, a forma de notificação. A gente tem hoje um problema, né? Que a gente observa até no âmbito institucional, recebe muitas informações a esse respeito, do problema de notificação dessas pessoas. As pessoas não estão sendo notificadas do cometimento daquela infração e, consequentemente, perdem o prazo para se insurgir, né? Perante ao órgão de trânsito. É importante, né? E aqui, estando num programa transmitido para a sociedade, que as pessoas tenham consciência de atualizar, primeiramente, endereços, né? Porque a notificação da infração, primeiramente, ela é encaminhada para o endereço de registro daquele veículo, né? Ainda que o condutor seja pessoa diversa, né? A notificação primeira é encaminhada, né? Ainda que possa se discutir o condutor ser notificado ou não nesses casos, mas vai para o endereço do proprietário, tecnicamente, né? E as pessoas, não tendo essa informação, acabam, às vezes, se prejudicando no âmbito do processo administrativo. As pessoas tendem a procurar um profissional, como eu referi no início, um profissional da área, quando há uma complicação maior, né? Dificilmente as pessoas contratam um profissional para fazer uma defesa técnica numa infração onde não vai gerar uma suspensão, uma cassação do direito de dirigir ou de uma infração com um valor de penalidade de multa inferior. Mas é importante que as pessoas saibam que não há a necessidade de contratação de um advogado, de um despachante, de ninguém específico. Toda pessoa, todo condutor ou proprietário autuado, ele tem o direito de receber a notificação ou buscar a notificação por outros meios. Hoje a gente tem a viabilidade de se buscar pelo sistema eletrônico, né? Através do site aqui, as notificações de âmbito estadual e municipal. Sim. Então é importante que ele consiga acesso a essas notificações e ele possa, né? Ainda que por si, buscar o acesso, né? A questão. Ok. Da questão. O que é isso? Realmente é uma questão muito polêmica. Infelizmente a gente tem que encerrar o nosso papo por hoje. Mas muito obrigada pelos esclarecimentos de vocês. Realmente ajudaram muita gente. Tenho certeza que muita gente esclareceu aí muitas dúvidas em casa. Muito obrigada. Obrigada. Bom, e além da polêmica das multas, outro problema que tem irritado os motoristas de Porto Alegre é o grande número de buracos nas ruas. As reclamações são generalizadas. A prefeitura iniciou algumas obras no centro, mas historicamente os investimentos não têm sido suficientes. Nas ruas pequenas a cena é comum. O asfalto irregular obriga motoristas a andar em baixa velocidade. Nas vias maiores, onde os carros andam mais rápido, os buracos na pista passam a ser, além de um transtorno, um perigo. Quebra uma roda aí, e no próprio desviar do buraco pode bater em outro carro e dar um acidente mais grave. Não tem como andar do jeito que está aí mais, amiga. Não tem como desviar. O caminho é muito pesado, anda devagar, o pessoal reclama, né? É complicado, está horrível. Até para quem está de moto isso é um perigo, porque muitas vezes o problema não são nem os outros carros, e sim, tu tem que desviar de um buraco. De noite, chuva, então, é pior ainda, porque tapa tudo, não tem como enxergar, é horrível. Em locais com circulação de veículos pesados, os buracos são maiores. Nesse ponto da Avenida Goethe, o motorista do ônibus nem pode desviar do buraco, porque é justamente na parada. Nos corredores de ônibus, a situação é ainda pior. Na Avenida João Pessoa, é impossível desviar dos buracos. Desconforto e perigo para motoristas e passageiros. Fica balançando o ônibus, alguém pode se machucar, bater com a cabeça, ou cair, ou uma criança, uma pessoa idosa, né? Então é bem complicado. Eu acho que teria que arrumar, né? A prefeitura, teria que tomar uma providência a respeito disso aí. A gente dá de salto também, tem que trabalhar assim, e ainda com criança, também é complicado. O dia de chuva é muito pior. O dia de chuva o cara toma banho aqui. É complicado mesmo. A prefeitura informou que já deu início a um plano de requalificação das vias do município, mas a conclusão das melhorias depende de fatores externos, como a ocorrência e intensidade das chuvas. Bom, a reunião discute os procedimentos da Brigada Militar na ação de reintegração de posse da Ocupação Lanceiros Negros. Vacina contra a gripe ainda está disponível e Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres toma posse. Veja mais um resumo de notícias do dia. Um encontro entre o governador José Ivo Sartori e o presidente da Assembleia Legislativa, Edgar Preto, tratou sobre a reintegração de posse do prédio ocupado pela Lanceiros Negros. A audiência foi solicitada pelo presidente do parlamento logo após o fato, para discutir a condução da operação pelo governo. Sartori afirmou que os procedimentos estão sendo averiguados dentro da própria Brigada Militar e se comprometeu a enviar à Assembleia os resultados da análise da ação. A vacina contra a gripe continua à disposição do público geral em 130 locais de Porto Alegre. A imunização segue disponível enquanto houver estoque. Já crianças que precisem de mais de uma dose e gestantes poderão ser vacinadas no restante do ano. No site da Prefeitura de Porto Alegre é possível conferir os postos que ainda possuem vacina. 86% dos grupos prioritários foram imunizados até agora. Foram empossadas hoje, em solenidade, no Palácio Piratini, as 37 novas integrantes do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres. As conselheiras representantes do governo e da sociedade civil foram indicadas para gestão de dois anos e são responsáveis por direcionar políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da mulher. O Conselho é um órgão público de caráter autônomo, deliberativo e fiscalizador. Vamos falar agora de transtornos aí. O sistema de trens urbanos da região metropolitana da capital voltou a operar normalmente no início da tarde, depois de uma manhã caótica. Vários problemas prejudicaram a rotina de quem depende da trens urb e que precisou fechar as estações. Que horas vai ter trem? Estamos de retorno às 13 horas. Às 13? Isso. Os transtornos começaram cedo, com problemas técnicos em três trens que causaram atrasos e estações lotadas. Depois, no meio da manhã, um cabo de energia se rompeu entre as estações Novo Hamburgo e Sapucaia. A rede de alta tensão teve que ser desligada para o conserto. Todas as estações foram fechadas a partir das 10 horas da manhã. Os passageiros reclamaram dos transtornos e da falta de informação. Não, não falaram nada. Só tinha um carro aqui e acabaram de sair com um pacote e saíram. Não falaram nada. Teve quem decidiu esperar até a volta dos trens. Outros nem sabiam como chegar ao trabalho. Eu posso pegar o trem, ou eu posso pegar o ônibus que vai até embora, mas, né, mas o que é? Está todo mundo apavorado. Não entendo por quê? Não entendi nada. Até eu chamar um Uber e ir para São Lopoldo vai demorar mais ou menos tempo. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo no estado para o primeiro dia de inverno. E ainda a beleza da flora e da fauna do Pampa Gaúcho revelada em exposição no Memorial do Rio Grande do Sul em instantes. O desenvolvimento do Estado em debate. Uma obra lançada hoje na Fundação de Economia e Estatística coloca em pauta temas como as políticas públicas para inovações e a capacidade estratégica de planejamento. Fatores como a valorização do real frente ao dólar são lembrados pelos especialistas. Uma parte da obra analisa os impactos das políticas nacionais no desenvolvimento regional de 2000 a 2015. O período foi considerado como um ciclo fechado com investimentos públicos que passam a ficar mais escassos a partir de 2014 depois das crises econômica e política. Os pesquisadores analisaram indicadores regionais a partir de políticas de educação, saúde, distribuição de renda e os impactos que ficaram na realidade local. No caso do Rio Grande do Sul uma das discussões mais relevantes se refere à formação da estrutura produtiva do Estado que reflete nas dificuldades enfrentadas hoje pela indústria. Já que essas tendências são tendências mais longas e mais profundas onde é que a gente pode encontrar soluções para realmente ter uma continuidade e uma volta de crescimento mais dinâmico no Rio Grande do Sul e em regiões pobres do Rio Grande do Sul que esse é o ponto. Não só no eixo desenvolvido Caxias-Porto Alegre mas principalmente no resto do Estado que não consegue ter a mesma dinâmica. O pesquisador do IPEA destaca que os investimentos do BNDES, por exemplo, foram buscados pela indústria tradicional. Foi praticamente inexistente o interesse por financiamentos para novos ramos de atividade no Estado. Alguns autores falam que a taxa de câmbio do jeito que ela está no Brasil ela é impeditiva de políticas mais ousadas políticas industriais mais ousadas como essa de setores inovadores. porque os custos são elevados. Então isso leva para uma outra coisa que não é a política regional é a política macroeconômica. É preciso que o Estado o governo do Estado tenham instituições fortalecidas para montar estratégias. Bom, ainda são muitas as consequências das últimas chuvas aqui no Estado e agora ainda tem a chegada do frio. O inverno começa daqui a pouco a 1h24 da madrugada mas a gente já está sentindo o gostinho da estação mais fria do ano por aqui, né? Hoje, o recorde de ontem de dia mais frio do ano foi batido. Os termômetros de São José dos Ausentes marcavam 5 graus negativos às 7 da manhã. Mas segundo o METSUL no geral, esse inverno será mais ameno em comparação com o ano passado. E frios intensos ou até mesmo geadas como nos últimos dias serão pontuais. Vamos ver no nosso mapa então como é que fica amanhã o primeiro dia de inverno. Bom, a massa polar ainda prenomina e pode gerar pela manhã em parte da campanha e lá na região de cima da serra, dos campos de cima da serra geada. Com a chegada da tarde teremos sol entre nuvens por lá e nas demais regiões também. Vamos ver como ficam os termômetros nessa quarta-feira. Em vacaria será mais um amanhecer gelado com mínima de 4 graus e máxima de 15. Aqui na capital sobe um pouquinho mínima de 8 e máxima de 20. E em Uruguaiana mínima também de 4 e máxima de 19 graus. Que frio, hein? E o frio chega com força no estado e é nessa época do ano que a preocupação aumenta com a população de rua. No quadro Cidadania de hoje uma reportagem da TV Cachoeira de Cachoeira do Sul na região central. Por lá o município começa a reestruturar os serviços voltados para este público. É uma tentativa de mudar essa realidade através da inclusão. Aqueles que moram ou circulam pelas ruas ou praças centrais de Cachoeira do Sul conhecem a realidade uns dos outros. Eles já integram a paisagem mas nem todos são daqui. muitos não têm opção outros estão na rua porque querem. Muitos dormem na praça outros em casas abandonadas como essas nos fundos da praça José Bonifácio. Projeções apontam que atualmente entre 30 e 40 pessoas moram nas ruas e praças da cidade. O albergue municipal na Avenida Brasil tem por missão abrigar temporariamente e oferecer abrigo e pernoite a quem não tem moradia mas nem sempre é assim. Das 12 vagas existentes 4 têm ocupantes cativos há 4 anos. abrem as 18 aí chego fumar um cigarro aí no fundo lá aí pelas 21 horas servida a janta tudo aí vão olhar mais um pouco o TV e depois vão se recolher né aí às 6h20 6h30 a gente acorda e eles tomam os cafés e às 7 horas aí é fechado ou aberto. Qual é o perfil das pessoas que vêm aqui? São pessoas que não têm referência? O que que tu pode me dizer? Como é que são essas pessoas? o que que tu percebe da vida delas? Por que que elas vêm parar aqui no albergue? Isso é problema familiares né problema com drogas bebidas essas coisas que as famílias não não querem ajudar né daí eles vão pra rua né É meta da Secretaria do Trabalho e Ação Social regrar o atendimento do albergue e dar uma atenção especial aos moradores de rua para tanto o pontapé inicial é a realização de um censo que vai traçar o perfil deste público Depois da tabulação dos dados a gente vai elaborar um plano de ação que vai ser construído com o pessoal em situação de rua com secretarias de educação saúde de esporto brigada militar assistência social para o Ministério Público pra gente tá vendo o que tipo de trabalho de inserção social a gente pode tá fazendo com eles mas sempre junto com os usuários pra inserir eles também nessa construção porque a gente tá tratando da vida deles né desejo nosso né objetivo nosso de trocar de local ir pra outro local mais amplo onde tem uma sala pra que eles possam participar com outras atividades não deixarmos que eles fiquem apenas posando no albergue ou apenas se alimentando no albergue ou no centro de referência especializado de assistência social mas sim ter condições de que eles possam ser reintegrados à sociedade buscando o emprego buscando a escola pra voltar a estudar de novo né e você conhece aí toda a riqueza ambiental do estado pois uma exposição itinerante chega ao memorial do rio grande do sul e quer conscientizar as comunidades para a preservação da fauna e flora gaúchas o primeiro varal fotográfico belezas naturais no Pampa traz a capital 110 fotografias que registram o cenário típico das 5 regiões do estado que compõem o bioma Pampa as imagens registram o olhar de 11 biólogos e colaboradores da área a visitação segue até 5 de julho e é uma forma de aproximar as pessoas de lugares que ainda não conhecem através de belas imagens Essas imagens elas foram fotografadas em regiões mais preservadas no Pampa que porque não entra a mecanização então não foi explorada para a agricultura então nós temos imagens do parque do Espinilho da APA do Ibirapuitã temos imagens do Cerro do Jaral do Palmar do Coatepe dos Butiazais dos campos de Butiazais não lá da região das missões e nós procuramos então revelar aquelas fotos com as espécies nativas também raras espécies vegetais quem é comum alguns gaviões lá do grupo dos gaviões como a águia chilena são bastante comuns o urubu de cabeça vermelha também outras espécies são muito mais difíceis de serem fotografadas como o tucano toco o papagaio charão o maracanã que só em determinadas estações nos presenteiam com a sua com a sua aparição nas regiões lá da Serra do Sudeste que é uma área prioritária para a conservação dentro do Rio Grande do Sul A vegetação herbácea a vegetação campestre é o que caracteriza o bioma pampa eu posso ter alguns relevos posso ter afloramentos rochosos mas eu sempre vou ter o componente herbáceo nessa região é isso que caracteriza esse bioma corre o risco atualmente da mineração ser implantada principalmente a mineração de chumbo é um risco que pode nos trazer um prejuízo muito grande em função das nossas espécies nativas as nossas espécies naturais a introdução de soja muito muito grande lavouras de soja muito grande podem levar esse bioma a falência que monoculturas nunca nos trazem um bem-estar comum nós queremos chamar a atenção em função de que a população a comunidade que mora no pampa ela se resgate com essas plantas esses animais que já estão na natureza há muito mais tempo do que nós mesmos e que nós temos uma diversidade muito grande ela só precisa ser trabalhada para que ela possa então ser reconhecida e valorizada como bioma como espécies que podem e trazem muitos benefícios para a nossa população ótima oportunidade para conhecer a fauna e a flora aqui do nosso estado bom, você fica com o debate TVE em seguida que discute as possibilidades do carvão como matriz energética aqui no estado nós voltamos amanhã às 7h15 uma boa noite bom, nós encerramos com imagens das comemorações dos 127 anos de emancipação do município de Caxias do Sul boa noite para você e até amanhã e aí e aí Legenda Adriana Zanotto